A FEBRASI é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo nas escolas da educação básica e técnica do Brasil. Seus principais objetivos são despertar novas vocações em ciências e engenharia e induzir práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. A pesquisa científica tem que fazer parte do dia a dia da escola. A época do professor Livresco, daquele professor que dá aula apenas pelo livro, já acabou. Anualmente, desde 2003, realizamos uma amostra de finalistas de todo o Brasil na Universidade de São Paulo, no campus da capital. Podem se inscrever estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental, estudantes do ensino médio e do ensino técnico de todas as escolas. Ao longo destes últimos anos, participaram como finalistas estudantes e professores orientadores de mais de 950 municípios, representando as 27 unidades da federação. Foram mais de 2 mil inserções espontâneas na mídia, destacando o talento desses jovens. Olha, a Universidade de São Paulo abriu as portas para uma nova geração de cientistas, né? Começou hoje a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, com eventos de estudantes que ainda nem entraram na faculdade. Em São Paulo, visitamos a maior feira de ciência da América Latina e encontramos... Todos os anos, selecionamos finalistas para competições e feiras internacionais. E na principal delas, já obtivemos 36 prêmios extremamente relevantes. Nossa, é mágico! É a melhor sensação do mundo. Não tem palavra que explique subir nesse palco e colocar essa medalhinha no peito. Quando eu cheguei aqui, eu achei que o ápice era chegar até a Intalicef. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria representando o Brasil e, muito menos, ganhando um prêmio para o Brasil. Só em 2015, impactamos diretamente mais de 35.600 estudantes que desenvolveram projetos de pesquisa científica ou tecnológica e participaram como finalistas em alguma das mais de 100 feiras afiliadas à Rede Febrassi. Gente, vamos estudar a próxima Febrassi. Vejo vocês lá! Febrassi. Vejo vocês lá!